Bem-vindos aqui à transmissão do segundo jogo da semifinal, aquele que vai decidir quem fica com a vaga na finalíssima. O time visitante leva vantagem de um gol no placar agregado e joga pelo empate. Mas o time da casa quer uma virada para conquistar a vaga e se vingar da derrota no jogo de ida. São mais 90 minutos para a gente saber quem pode continuar sonhando com o título. Um templo do futebol. É um palco perfeito para o jogo de hoje. Os visitantes precisam reverter uma desvantagem considerável, pois só vencendo fora de casa, eles continuam com chances de ir à final. Será que dá, Mauro? Milton, repito, não tem nada impossível nem irreversível no futebol e quase sempre na vida. Mas que é difícil fazer um gol nesses caras fora de casa, é muito difícil. Precisa ter tudo o que não tiveram no outro jogo e jogar o que não jogaram talvez nem sonhos para conseguir a classificação. Começam as emoções deste jogo. Flamengo. O time perdeu o jogo de ida em casa. Isso significa que qualquer resultado que não seja a vitória, desclassifica o time. Gerson fez o lançamento para frente. E a rascaeta. Hernandes. Partiu com a bola em direção ao gol. Bola enfiada pelo meio da defesa. Gerson. Olha aí a oportunidade. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza. Passe para frente. Quem tem a bola não leva gol. Mas se não ataca, também não faz. E a pergunta é, né? Para que ficar segurando tanto a bola ali na intermediária, se chove e não molha, sem arriscar uma finalização, hein? Se você acabou de ligar a TV, não esquente. Não perdeu nada. Mandou a bola para o ataque. Foi bem na defesa. Foi muito bem. Chegou rasgando por baixo. Não quis nem saber. Gerson. Lá vem o tiro. Agora, lá vem a batida. Gol! Para incendiar o jogo. Essa aí, até eu, que não jogo nada, fazia esse gol. A gente precisa avisar a defesa que os caras têm que jogar. Deixar o cara livre, sozinho, desmarcado na área. E aí, até eu, que não jogo nada. Conseguiram o mais importante. Tirar o primeiro zero do placar. A bola saiu. Ele continua com a bola, apesar da marcação. A metida de bola para frente. Bruno Henrique lançou para frente. Recuperou a bola de novo. Está encerrado o primeiro tempo da semifinal. O primeiro tempo deu para eliminar, mas ainda precisa impiar essa vantagem na etapa final. O primeiro tempo acabou só com 1 a 0. Vamos ver o que vem pela frente. A bola rola de novo. O jogo certamente vai ficar bem mais aberto, o que é bom para o espetáculo e, claro, para você que está em casa assistindo. E a bola chegou nele. Gerson. Foi bem no lance e fez o corte. Bola enfiada entre a marcação. E agora o time está na frente, na soma do placar agregado. Essa foi no reflexo. Sobrou para ele e ele aproveitou. Em tudo na vida você precisa ter sorte. Ainda mais um goleador. Essa sobrou para ele e ele guardou. Essa sobrou para ele. A hipergente nova entrando em campo. O Flamengo passou na frente, tanto neste jogo de volta, quanto no placar agregado. Toque pelo alto. Corte providencial do passe. É não ter o que fazer, né? Está perdendo o jogo, tem que atacar. É, agora não dá para ter medo de arriscar, né, Mauro? O time tem que se lançar ao ataque para tentar ao menos um golzinho. Eu nunca falei isso, Milton Leite, mas desta vez eu acompanho o relator. Desarmou o adversário e saiu com ela. Gabriel, tentou o passe. De Rascaeta, bola para ele na lateral. O técnico precisa puxar as orelhas e as chuteiras do time. Não pode ficar desse jeito aí, como se já tivesse acabado o jogo. Metida de bola ali para o companheiro. Partiram da defesa para o ataque. Tem jogador em boa posição no ataque. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. O Flamengo está quase lá, tirando algum drama aí neste último minuto. Eles estão com um pé na final. O jogo não acabou ainda. A defesa tem que estar mais ligada. O time só precisa controlar o jogo até o fim. Ele mandou a bola para frente. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Fim do jogo. Depois da derrota no jogo de ida, a equipe se recuperou e conseguiu o resultado necessário para a classificação. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de dizer?